Gente, eu sou o Coquinho, tô chegando pra gente fazer o nosso giro das enquetes aqui no nosso canalzão. Quero saber de vocês, quem vocês querem fora do BBB, gente? Davi ou Bin? Deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, quem você não aguenta mais na casa. A enquete do Votalhada, gente, mostra a eliminação do Bin com 79%, enquanto o Davi fica com 20%, gente. Um total ali de quase 5 milhões de votos, né? As enquetes ali que o Votalhada monitora, de sites, Twitter, YouTube e Telegram, tá, gente? Então sairia o Bin. Agora, temos aqui quem subiu, quem desceu. O Bin começou com 81%, caiu pra 79%, caiu 2%. O Davi começou com 18% apenas e subiu apenas 2%, mas mesmo assim, o resultado final, né, gente, é muito desfavorável ali para o Bin, né? Fazendo um trocadilho aqui, não tá nada tranquilo, nem nada favorável ali pra ele. E ele vai acabar saindo, tá, pessoal? Dá até pra gente cravar isso aí pra vocês, analisando, né, o comportamento do público nos outros paredões ali. Inclusive no paredão da Fernanda, que teve um empenho grande ali pra ela ficar e ela acabou saindo, né? Ali, ó, Bin, 78%, Davi, 21% na enquete só dos sites aqui. Na enquete de perfis do Twitter, gente, tá dando o Bin também, saindo com 65%, Davi com 34%. Temos aqui também, gente, ó, além disso, né, do votalhado que eu tô mostrando aqui na tela, temos aqui o All. Uma enquete pra dar uma diversificada dá quase 2 milhões de votos, mostra o Bin com 73% e o Davi com 26%. Também, os mutirões do Bin tem lá seus 50 comentários, o do Davi tem mil, 2 mil comentários ali de engajamento, então a diferença é muito grande. O Bin tá lascado, hein, gente? Comenta aí quem vocês querem que saia, hein? Até o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau!